Fala pessoal, tudo bem? Vou te mostrar nesse vídeo aqui quais são as principais opções para se fazer treino esportivo. Vou te mostrar o porquê que não dá para fazer treino esportivo em casas de apostas. Então fica comigo que esse vídeo aqui é rapidão e vamos direto para o conteúdo que é o seguinte. Primeiro, bolsadeaposta.com, isso aqui é um exchange de treino esportivo, isso aqui não é uma casa de apostas. Por isso, Netuno, por que que tem um número azul e um número rosa? Eu estou com o exemplo aqui do jogo da Argentina e da Croácia, que vai começar daqui umas três horas. Estou gravando aqui antes da semifinal, né? Se eu tivesse uma bola de cristal, eu te diria quem ganhou, mas eu não sei. Então, o que que é isso aqui? Por que que tem aqui, ó? A gente já teve 24 milhões correspondido nesse jogo e tem 363 mil a 1,90. O que que é isso aqui? Isso aqui é a galera que está querendo entrar contra a Argentina. O pessoal quer fazer eu ler a Argentina, então eles estão ali esperando alguém ser correspondido. E tem aqui praticamente 200k em back Argentina a 1,91, que também é galera. Isso aqui é um book de oferta que está lá esperando, ó, eu quero entrar em a favor da Argentina, mas eu quero a 1,91. Se alguém, tá, beleza, eu vou aceitar a 1,90, aí vem aqui, clica no back e entra no mercado. Tem gente que quer entrar a 1,92, tem gente que quer entrar a 1,93 e assim vai indo o mercado. Tem gente que quer entrar contra a Argentina a 1,89, a 1,88 é o famoso back-olay. Isso aqui está bem estático porque o jogo não começou. Mas na hora do jogo, se a Argentina começa bem na partida, essa odd sai de 1,90, vem para 1,80. Se a Argentina começa mal, sai de 1,90, vai para 2. Já pensou se começa o jogo e o Messi se machuca com 5 minutos, a odd de 1,90 vai para 3 da Argentina, né? Então isso aqui é o famoso trade esportivo. A gente ganha dinheiro com essa oscilação de odd durante a partida. Então aqui no bolso de apostas, tu tem uma boa opção para fazer aí as tuas entradas. Uma das características do bolso de apostas, que a comissão é a mais baixa que tem no mercado, 3,25%. Não tem software integrado na bolsa de apostas, que também é uma característica. E agora vamos para uma outra opção também. Essa é a primeira que a gente teve de todas, que é a Betfair. Deixa eu fazer uma ligação aqui. Esse mercado que a gente vê da Betfair é o mesmo mercado que a gente vê no bolso de apostas. O bolso de apostas, ele é na verdade um white label, ele é um espelho da Betfair. Ele é um serviço fornecido pela Betfair para facilitar aí para algumas pessoas usarem, ter uma outra opção, ter uma outra conta e um outro serviço. Então o bolso de apostas é uma boa opção. E a Betfair, que também aqui a gente pode pegar um outro jogo. França e Marrocos aqui, um outro exemplo. É a mesma situação. Por que tem uma galera 1,60, uma galera 1,59? É a mesma coisa. É o backlayer, uns querendo entrar a favor, uns querendo entrar a conta, um vai chorar preço. Não, eu quero entrar, mas eu quero entrar 1,62. E aí o book de oferta vai se formando como se fosse comprar e vender normalmente. Então, por que isso aqui é um exchange, certo? Te mostrei dois exemplos de exchange para te poder usar tranquilamente. Uma das características da Betfair, que ela é um serviço que tem outras opções, tem uma casa de apostas aqui dentro. Tu pode integrar com outros serviços, como por exemplo o Layback, o Layback Boot. São todos eles integrados, no momento que meu filho entra ali, integrados direto na Betfair. Tu não consegue integrar no bolso de apostas, certo? E ele tem também aqui dentro uma casa de apostas. Agora eu vou te mostrar a diferença do exchange, que tu está vendo aí, para uma casa de apostas. Casa de apostas, se eu clicar em exportes aqui, a Betfair, que também tem uma coisa, tu caiu na casa de apostas. A primeira coisa que tu vê aqui, é que sumiu o número rosa, ficou só um azul. Por quê? Porque aqui é só o Beck. Argentina e Croácia, está aqui, Argentina e Croácia. Aqui é só a galera para te entrar a favor. Aqui tu não tem como entrar contra. Tu não tem como fazer o trade export. Isso aqui, todas as casas de apostas são assim. Tu não tem o Lay. Tu não tem como ganhar o dinheiro com essa oscilação de ódio. Ah, até dá para te ganhar, tu faz o cashout, etc e tal. Mas é um cashout bem pior do que os cashouts feitos nos exchanges. Certo? Aqui tu tem promoções na Betfair. Eu vou deixar o link das duas, o link dessas promoções da Betfair também, vai estar tudo na descrição. Netuno, mas por que é odd aqui? Da própria Betfair. Por que é odd da Argentina aqui? Eu estou vendo que é 1,80 e lá no exchange era 1,90. Porque aqui na Betfair, no exchange, tu tem uma taxa de 6,5%. É a taxa inicial, depois ela vai caindo conforme tu for usando. Então tem essa taxa, tem todas as questões. Casa de apostas é uma coisa, embora seja o mesmo serviço a Betfair. Isso aqui é um exchange, isso aqui é uma casa de apostas. Não confundam as duas coisas, certo? Então tu vai fazer trade esportivo, é aqui, tá bem? Exchange. Tu vem no exchange da Betfair e faz suas entradas com tranquilidade. Usa a promoção, pode integrar com os serviços, pode integrar com o Lebeck, pode integrar com o Lebeck Boot. Se tu quiser um exchange aqui, é 100% exchange, não tem nada integrado, não vai ter casa de apostas, não vai ter nada. Tu vem aqui no bolso de apostas também, que é uma boa opção para te usar aí. E em 2023 funciona. A Betfair é um serviço mundial. Em alguns países ela não funciona, mas na grande maioria ela funciona. Se tu está assistindo esse vídeo fora do Brasil, tenta acessar aí Betfair.com, se tu conseguir fazer teu registro, tu vai poder usar com tranquilidade. E a mesma coisa também no bolso de apostas. A bolsa de apostas hoje só tem conta em real por enquanto. Logo em 2023, no iniciozinho, vai ter conta em dólar, em euro. Daí quem está fora do Brasil também vai poder usar com mais tranquilidade. Então fica aí os dois principais exchange para te usar. Não se faz trade esportivo em casa de apostas, mesmo que seja a casa de apostas da Betfair. Lá tu faz suas entradinhas, faz suas fezinhas. Mas trade esportivo a sério, ocidação de odd, backlay, a gente faz no exchange, certo? E daí tem uma série de mercados. Os mercados de exchange, se tu pegar um jogo na bolsa de apostas ou na Betfair, tu vai ver que são os mesmos mercados de exchange. E tu vai ver que nas casas de apostas tem muito mais mercado, porque daí é uma outra liquidez. Como ali no exchange tem que ter usuário de um lado e usuário do outro, tem mercados que não vai ter gente querendo fazer contra ou a favor. E aqui a casa de apostas, até por uma questão, às vezes, comercial, coloca mais mercados para a galera vir e fazer lá suas apostas. Então está aí, está bem explicado os dois exchanges. Show de bola. Link dos dois está na descrição. O link da Betfair, que tem as promoções, eu vou deixar na descrição, que é a promoção que tem aqui o Ronaldo e o Rivaldo. Te inscreve aí no canal, deixa um like se você gostou do vídeo, um deslike se não gostou. Então ainda tem alguma dúvida, um curso gratuito e bom, né? Gratuito e bom está aqui na descrição, pega no link ali. Olha o módulo 1, que eu te dou uma explicada um pouco melhor sobre Beck, sobre lei, responsabilidade, stake, e depois tu vai caminhando aí, conforme o tempo vai. Valeu, galera! Forte abraço, até a próxima. Deixa o like e se inscreve no canal. Dá-lhe, é os guris!